Todos nós já tivemos conversas forçadas, chatas ou recheadas de silêncios incômodos. Pode ser algo quase doloroso, como este próximo clipe. Por isso, nesse vídeo, vamos repassar os 5 passos para conseguir iniciar uma conversa com qualquer pessoa. E nós vamos fazer isso analisando alguns truques que o Joe Rogan usa no podcast dele para se conectar com todo mundo, de acadêmicos, atletas e celebridades. Alguns desses truques são mentalidades que você pode adotar e outros são perguntas que você pode copiar palavra por palavra. Estes hábitos são uma grande razão para muitas das conversas do Joe Rogan terminarem assim. A maioria das pessoas fica na defensiva quando te conhece pela primeira vez, porque elas não têm certeza se você vai ser competitivo ou se vai tentar diminui-la de alguma forma. Por esse motivo, o primeiro truque que você pode roubar do Joe é amaciar o começo da conversa com um elogio. Isso não é algo que você tem que fazer para que uma conversa corra bem, mas ajuda a começar com uma energia positiva. E existem muitos elogios que você poderia fazer a alguém. Especificamente, existem 3 áreas fáceis nas quais você pode se concentrar para elogiar alguém durante uma conversa despretensiosa. Elas são trabalho, energia ou aparência física, desde que seja um elogio amigável. Com essas 3 opções, você deve ser capaz de elogiar quase todas as pessoas que encontrar. Aqui vai um exemplo rápido de cada uma delas. Obrigado por vir aqui. Eu sou um fã realmente, então isso é um honra. Eu amo estar em torno a pessoas como você. Com quem? A pessoas como você, você está indo para olha o tempo todo o tempo. E é infectoso, você solta energia. Fale-se de ter ouro. Fale-se de ter ouro também. Por isso, gratos por ter a moustache. A moustache, o combo de papo. É o cara do anarquista, com aquele cara que... Quem é o cara do masque? O cara do Fox, é certo. É perfeito, não é? Mas você precisa evitar os três erros mais comuns das pessoas ao fazer elogios. O primeiro é fazer um elogio muito sexual. O segundo é fazer um elogio que não é sincero, o que faz você parecer manipulador. E o terceiro é ficar alongando o elogio. Um elogio é ótimo, mas especialmente com pessoas de status que recebem elogios o tempo todo, você vai querer fazer uma transição bastante rápida e falar sobre outras coisas. Em geral, a transição de uma introdução para uma conversa interessante é uma das partes mais difíceis de jogar conversa fora. E a melhor maneira de fazer isso é fazendo a transição entre tópicos, relacionando um tópico a outro. Por exemplo, em sua entrevista com o Josh Barnett, o Joe começa a conversa da maneira padrão, elogiando a barba dele. Depois que ele responde, o Joe faz o que a maioria das pessoas faria e começa a falar de seu próprio cabelo. Mas rapidamente ele usa isso para começar um possível novo tópico. A maioria das pessoas comete o erro de pensar muito linearmente quando joga a conversa fora. E nesse caso, elas simplesmente comentariam sobre seu próprio cabelo e olhariam para você, esperando que você levasse a conversa para algum lugar interessante. Simplesmente dizendo que seus pelos lembram um lutador russo, Joe consegue passar os próximos 4 minutos com o Josh falando sobre vários lutadores de MMA. É um hábito simples de implementar e faz uma diferença enorme na qualidade da sua conversa. E aqui está outro exemplo rápido com o Rob Lowe. Ele faz uma pergunta a Joe sobre beisebol, mas o Joe não parece interessado nesse tema. A maioria das pessoas apenas diria algo como não, não gosto muito de beisebol e deixaria a conversa parar. Ao invés disso, Joe usa seu pensamento criativo para fazer uma transição para outro tema. O Joe não apenas respondeu a pergunta, mas se perguntou do que o som falso em um estádio de beisebol o faz lembrar. E graças a isso, eles começaram a falar sobre carros, um tópico que ambos adoram. Portanto, na próxima vez que você estiver em uma conversa e não conseguir pensar em nada para dizer, basta perguntar a si mesmo, do que isso me faz lembrar? E depois, seguir em qualquer direção que vier à mente primeiro. Em ambos os exemplos, você pode ver um outro hábito comum do Joe. Ele tenta achar temas de interesse mútuo. Ele é famoso por fazer isso, mencionando o DMT em toda a conversa. O DMT, 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 DMT. Quando o convidado não sabe o que é, o assunto passa despercebido. Mas quando sabe, gera uma conexão imediata e mantém a pessoa genuinamente interessada na conversa. O Joe Rogan é um mestre em gerar essa conexão e dependente do assunto, graças a duas estratégias que ele usa para deixar as pessoas animadas com a conversa. Ambas são super fáceis de fazer, mas a maioria das pessoas não faz. E é por isso que a conversa casual, às vezes, é tão dolorosa. E para que fique claro, aqui vai um bom exemplo de uma conversa superficial. De onde você é, ou é agradável lá, são perguntas chatas que ninguém vai ficar entusiasmado para responder, a menos que já gostem de você. E aqui vai uma situação parecida, mas veja o que o Joe faz. O Joe descasca a cebola. Ele vai a um nível mais fundo perguntando por quê, o que faz a pessoa se abrir e falar sobre o que valoriza. Isso pode parecer difícil de inserir em uma conversa, mas na verdade é bem simples. Basta seguir duas etapas. Após perguntar onde você mora, diga, legal, por que você mora lá? Ou após perguntar com o que você trabalha, diga, que interessante, por que você decidiu fazer isso? Mesmo que a pessoa não goste do lugar onde vive, você vai poder ouvir sobre o que é importante para ela. Talvez seja o trabalho, a família ou uma paixão. Seja o que for, agora você sabe o que é importante para ela e pode fazer uma pergunta sobre isso. E é muito mais provável que ela queira falar. Isso está diretamente ligado à segunda estratégia que o Joe usa, que é fazer perguntas que são divertidas de responder. Por exemplo, um problema frequente que você pode encontrar numa conversa despretensiosa é que algumas pessoas não têm nada de interessante em suas vidas para compartilhar. Uma maneira de ultrapassar esse bloqueio é fazer uma pergunta divertida que tira a restrição de ter que ser realista. Aqui estão alguns exemplos. Se você tivesse uma espécie mágica e alguém disse que você poderia fazer o que você quiser para arrumar isso, o que você faria? Se você fosse o rei do mundo, eu disse, Ed, o que vamos fazer? Vamos dizer que você se tornou presidente. Com essas duas estratégias, você vai conseguir juntar várias perguntas para manter uma conversa interessante. Por exemplo, após perguntar com o que você trabalha, você pode perguntar, você gosta disso? E se ela disser que sim, você pode perguntar por quê e descobrir seus valores. Mas se ela disser que não, você pode perguntar, e se você tivesse 100 milhões de reais, o que você faria em vez disso? E o Joe Rogan também tem dois hábitos para criar uma conexão com as pessoas enquanto escuta. O primeiro é que ele ri facilmente. E isso torna mais divertido falar com ele, porque ele faz você se sentir bem por ser engraçado, mesmo quando você não está tentando ser. Por exemplo, olha a reação dele quando o Elon Musk fala sobre vender lança-chamas através de sua empresa. Aqui está outro exemplo, onde o Joe ri do que o Dan Bezerian está dizendo, apesar de ele não estar tentando fazer uma piada. Ele é capaz de encontrar graça no absurdo. E em ambos os casos, você vê a outra pessoa se alegrar quando escuta uma risada do Joe. Por exemplo, olha o grande sorriso do David Blaine depois que ele acidentalmente faz o Joe rir. O objetivo não é fingir o riso. O que você quer fazer é se permitir rir toda vez que achar algo engraçado. Rir é um hábito que fica mais fácil quanto mais você o faz. Então, se você tem dificuldade de rir quando sai com seus amigos ou em uma conversa com desconhecidos, um bom hábito é, antes de sair, assistir a algo que você sabe que vai te fazer rir muito. Isso vai te ajudar a estar em um estado melhor para rir na conversa. E o segundo hábito que o Joe tem quando escuta é o de espelhar. Há várias maneiras de espelhar, mas a do Joe é mais parecida com a do negociador do FBI, Chris Voss. Aqui vai um exemplo rápido, onde ele usa o espelhamento para fazer você se sentir ouvido. Aqui vai um exemplo diferente. Dessa vez, ele repete as palavras para construir uma relação com o Jordan Peterson antes de assumir o controle da conversa. Não estou falando que você precisa fazer isso depois de cada frase. Mas se você quiser fazer alguém se sentir ouvido, ou se quiser interromper sem fazer a pessoa se sentir ignorada, repita suas três últimas palavras. Além disso, vale notar que embora o Joe repita as palavras, ele não é um camaleão que tenta se camuflar. Ele permanece fiel a si mesmo e ao seu estilo. Por exemplo, o Jordan Peterson é um homem educado, de terno, que escolhe cuidadosamente suas palavras. Mas você acabou de ver o Joe conversando com ele, usando um casaco de capuz e falando muitos palavrões. Então, a ideia é espelhar as últimas palavras de alguém como uma forma rápida de construir um pouco de conexão. Mas você não deve copiar tudo que alguém fala. Seja fiel a si mesmo e tenha confiança em quem você é. Se isso é algo com o qual você gostaria de mais ajuda, acho que a forma mais rápida de construir confiança social de uma maneira significativa é com o nosso curso online Universidade Carisma. A Universidade Carisma contém um guia de atividades diárias que te dão um passo a passo para você desenvolver sua confiança e carisma em apenas 30 dias. Você pode aprender tudo sobre o curso clicando no link da descrição, mas acho que a melhor forma de resumi-lo é deixar com que os membros do curso falem por eles mesmos. Portanto, aqui vão apenas algumas das mensagens que os membros da Universidade Carisma nos enviaram por e-mail. Primeiramente, eu estou amando o curso. Eu selecionei e apliquei algumas das dicas, como a dica do filtro do módulo 2 sobre conversação, e essa dica específica mudou minha vida completamente. Eu gostava de uma garota da minha faculdade por mais de um ano, mas nunca atrevi dizer nada, porque achava que ela era bonita demais. Eu aprendi com as suas lições, saí da minha zona de conforto e agora estamos namorando. Outro membro disse o seguinte Eu não vejo a hora de completar os outros módulos e ver o quanto mais eu posso evoluir. Lembrando que se você decidir se inscrever, o curso vem com uma garantia de 60 dias que te permite experimentar todos os módulos com tempo de sobra e avaliar se realmente valem a pena. Se você não amar o curso, seja lá qual for o motivo, basta pedir o reembolso. Nós oferecemos essa garantia de 60 dias, mesmo que o curso possa ser completado em 30 dias, porque queremos que cada membro se sinta seguro de que não há nenhum risco em se inscrever. E o nosso maior objetivo é que o curso seja algo transformador para você. Então, se você tiver interesse em desenvolver sua confiança e exterminar crenças limitantes hoje mesmo, é só clicar no link da descrição para acessar a Universidade Carisma. Milhares de pessoas já se inscreveram no curso e nos contaram sobre os resultados extraordinários que obtiveram. E uma das melhores sensações no mundo seria receber uma mensagem sua sobre os resultados que você obteve com a Universidade Carisma. Por fim, espero que tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado pelo apoio. Nos vemos no próximo vídeo.